No vídeo de hoje eu vou falar de oito coisas que acontecem ou já aconteceram aqui nos Estados Unidos depois que o presidente Trump ganhou as eleições e provavelmente vai acontecer aí no Brasil também se o Bolsonaro vencer as eleições de 2018. Número 1, protestos. Na mesma semana que o presidente Trump venceu as eleições americanas, muita gente saiu às ruas em forma de protesto e teve uma galera que foi um pouquinho longe demais quebrando vitrine de lojas e parando o tráfego aí nas ruas americanas mas isso não durou muito não porque com a polícia americana o buraco é mais embaixo então esses protestos terminaram rapidinho com bala de borracha e muita gente sendo presa. Número 2, a classe artística se apavorou. Tiveram muitos artistas aí que ficaram estarrecidos com a vitória do presidente Trump e começaram a falar umas coisas que não devia falar, fizeram cagada e falaram besteira. Por exemplo, a ilustríssima senhora Madonna, que falou em praça pública que tinha pensado em explodir a Casa Branca. É lógico que com esse depoimento ela conseguiu uma visita do serviço secreto. Mas ela não foi a única não. A comediante Kathy Griffin também fez uma sessão de fotos bem polêmica onde ela segurava a cabeça do presidente Donald Trump toda ensanguentada e colocou no Twitter. E por isso várias emissoras de televisão cancelaram os contratos os teatros que ela tinha show marcado por ano inteiro também cancelaram os contratos e é lógico que o serviço secreto também pagou uma visitinha básica aí pra ela, né? E a gente também não pode esquecer daquela comediante, comediante Whoopi Goldberg que fez o filme Ghost, que vive dando xilique aí na televisão. Ela tem um programa na televisão americana aqui, né? Ela e mais quatro pessoas. E ela vive dando xilique, xingando o presidente, falando absurdo sobre a Casa Branca e é todo dia uma choradeira. E é lógico que teve também a atriz Meryl Streep que ela recebeu uma homenagem gigantesca aí do Golden Globe pela carreira dela e ao invés dela usar o tempo de discurso dela pra poder agradecer o pai, a mãe, o tio, a tia aquelas coisas que as crianças agradeciam no programa da Xuxa não, ela resolveu usar o tempo dela pra poder falar mal do presidente. É lógico que isso não repercutiu bem na carreira dela, né? Número 3 Os telejornais americanos, alguns, não todos, começaram a mentir porque eles não podiam mais tirar o presidente que foi eleito do cargo então eles queriam invalidar a competência do presidente de ser presidente. Então eles iam a alguns eventos, eles pegavam algumas imagens do presidente tirava do contexto, editava, pra poder se alinhar à história que eles queriam contar. Então a Casa Branca, pra poder parar com essa palhaçada toda, o que eles fizeram? Agora eles começaram a filmar os eventos na íntegra e quando sai uma história dessa de vez em quando eles vão lá e soltam a cartada deles mostrando o que aconteceu de verdade na íntegra e é por isso que esse lance de fake news deu uma diminuída, né? Porque a CNN tomou uma cacetada uns tempos atrás que, olha, pra se recuperar, deu um trabalho, viu? Número 4 Várias amizades foram desfeitas A tática da esquerda é aquela mentalidade de time de futebol ou você torce pro time do cara ou você não pode jogar no campinho Então, meio que muitas pessoas não aceitavam que eu, como imigrante representava ou apoiava um governo de direita Então, eu pessoalmente perdi muitos amigos por causa disso Amigos de Facebook, que eu considero colegas e pessoas que eram pessoas de vir na minha casa, me visitar, conversar comigo e hoje eles nem olham na minha cara porque a minha ideologia política é um pouco diferente da ideologia política deles Número 5 As universidades criaram o que eles chamam de espaço seguro Isso mesmo que você ouviu Algumas semanas depois da vitória do presidente Trump algumas universidades americanas universidades até federais, né? Vamos colocar assim tipo a USP aí no Brasil criaram alguns espaços e alguns eventos para que os alunos que estavam estressados por causa da vitória do presidente Trump pudessem ir naquele espaço e chorar sem ser julgados E é tão bizarro isso que no anúncio dos eventos eles colocavam que lenços de papel e chocolate quente iam ser servidos gratuitamente E também tiveram outras universidades que foram até um pouco mais criativas e os eventos incluíam animais de estimação animais domesticados para que os estressados pós-eleição pudessem brincar com os animais e se acalmar e também aulas de artesanato para que eles pudessem extravasar suas energias através do artesanato Número 6 E esse é um pouco mais sério do que o último aí Você não pode ser de direito aqui nos Estados Unidos Já se passaram dois anos após a vitória do presidente Trump e até hoje você é reprimido você é forçado a ficar dentro de um armário se você for de direito e especialmente se você for a favor do presidente Trump Quando você fala para alguém que você é de direita o mínimo que vai acontecer se a pessoa também não for de direita ela vai te olhar meio estranho Mas existem pessoas que vão te chamar de racista de homofóbico de fascista de tudo e mais um pouco Eu já vi vários vídeos na internet de pessoas sendo expulsas de espaços públicos porque eles estavam usando ou uma camiseta que apoiasse o presidente ou um boné que apoiasse o presidente e eles são expulsos por um ou duas pessoas que acabam se sentindo ofendidas e fazem um barraco que é melhor sair do que ficar ali ouvindo aquilo E como eu te falei, até hoje acontece isso Há acho que duas ou três semanas atrás eu vi um vídeo que tinha acabado de acontecer de uma pessoa que tinha ido a um restaurante ele estava usando um boné com o slogan da campanha do presidente Trump que é Make America Great Again ou Faça a América um lugar grandioso novamente e um outro cliente que também estava no mesmo restaurante se levantou de onde ele estava sentado foi até a mesa desse cara tirou o chapéu do cara pegou o refrigerante que o cara estava tomando jogou na cara dele e foi embora com o chapéu do cara porque o cara estava usando um boné que tinha o slogan da campanha do presidente Trump Número 7 Os aplicativos de namoro também querem saber qual é o seu presidente preferido ou a sua vertente política eu não estou falando do Tinder porque o Tinder é um negócio mais pegação mas os aplicativos de namoro um pouquinho mais sérios que perguntam coisas sobre sua vida seu histórico e tal para poder meio que casar você com a outra pessoa eles têm uma sessão reservada acho que umas 50 perguntas a respeito da sua vertente política e uma das perguntas que eles fazem é se você está aberto a se relacionar ou não com uma pessoa que tenha uma vertente política diferente da sua e no Tinder, vira e mexe tem aí umas pessoas que colocam ali na descrição do perfil que se você for apoiador do presidente Trump deslize para a esquerda não é que eu uso o aplicativo não é que as pessoas me falam e a última número 8 número 8 é, eu sei contar eu sou republicano número 8 desordem de estresse pós-traumático você está ligado àquela desordem que as pessoas têm quando elas presenciam alguma coisa muito traumática tipo um tiroteio e elas ficam com essa com essa desordem, né pois bem existem alguns médicos americanos que estão diagnosticando pessoas que ficaram estressadas ou traumatizadas pela vitória do presidente Trump com desordem de estresse pós-traumática é, é isso daí então é tipo como se a vitória do presidente republicano fosse uma coisa tão traumática que eles estão sendo diagnosticados com PTSD e isso pra você ter uma ideia de quão longe a esquerda americana também está indo não é só ir no Brasil não e você aí pensando que o Brasil era muito diferente dos Estados Unidos mas não é não vai se preparando porque se o candidato Bolsonaro vencer as eleições brasileiras você também vai passar por muitas dessas coisas se não até mais do que eu até o próximo vídeo tchau